Bom dia a todos, a todas. Bom dia vereador Elin da Farmácia, bom dia vereador Bruno Miranda, bom dia a todos os vereadores que acompanham de modo remoto e aqueles que acompanham pelo site da Câmara Municipal de Belo Horizonte. Às 9 horas e 30 minutos procederei à chamada nominal dos senhores vereadores e senhoras vereadoras presentes. Vereador Nicolas Ferreira, vereador Bruno Miranda, presente, vereador Milcinho da Tabu, aqui presente, vereador Marcos Crispim, vereador Elin da Farmácia, presente, vereador Ciro Pereira, vereadora Flávia Borja, às 9 horas e 30 e 1 minuto do dia 8 de outubro de 2021, na plenária... Camil Caran, não havendo coro regimental para iniciar os trabalhos, estando presentes somente os vereadores Vilcinho da Tabu, Elinho da Farmácia e Bruno Miranda e também com um comunicado de novos fatos, novos fatos que serão necessários de novas tratativas, não havendo coro regimental, deixo de abrir esta sessão de primeira reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito. Bom dia a todos. Bom dia, presidente. Bom dia.